E aí família, tô aqui com o Rafa e com o Elker, e vamos falar um pouco dos detalhes extra musicais, né, mas que também são headlines da festa, começando aí pelo Sound System, que foi um Sound System que ele esteve presente na segunda edição, na terceira foi pelo Groove, e agora voltamos pra ele, né, e queria saber o que os meninos têm a dizer. Foi só a diferença que a gente estreou na segunda edição, eu só tinha visto ele em festa de Psytrance na Hipnótica em Goiânia, antes da gente utilizar, e eu acho que a recepção foi muito boa, tem gente que vai na nossa DM e pede eles pra voltarem até hoje, após isso eles fizeram uma edição na aldeia, teve uma festa na aldeia que foi com o LS Audio, e a gente tá voltando porque a gente acha que comporta muito bem a pista, é um som que ele, o grave bate, mas ao mesmo tempo é nítido, não fica ensurdecedor no front, mas ao mesmo tempo você tá lá no restaurante, que é lá no outro lado, depois você consegue escutar a música por completo, então eu acho que ele pode não ter muita badalação no meio de Psytrance, mas acho que a qualidade ele entrega mais do que quase qualquer outra. E o Vacão, cara, é só porque ele destruiu na última edição e não teve como não fazer outra coisa sem ser o Vacão. E é o melhor que tá tendo. Foi só isso. Eu que sou muito fã do show de LED, era pra ter o show de LED na edição passada, não teve por agenda, mas aí como é o destino, né, veio o Vacão e fez o que ele fez lá, e sim, o Vacão sempre é muito bom, mas a performance que ele teve na última edição foi algo surreal, assim, foi, na minha opinião, top 5 trabalhos que ele já entregou, e então ele vai repetir em dose dupla, né, são duas noites, então vai ter duas noites de vacão pra todo mundo aí. A Arte Astral vai manter aquela ideia de domo, que já foi feita, então vai ser, a gente mantém a estrutura de bambu, a gente não desmontou ela, só desmontamos o palco e os panos da tenda, mas eles vão repetir o projeto com uma decoração diferente, vai ser o mesmo formato, com uma cara, uma coloração diferente, e uma coisa legal também, que agora vai ter um banquinho na lateral, pro pessoal ficar descansando um pouquinho e tal, já que a gente não permite cadeira na pista, que atrapalha quem tá dançando, e a circulação também, aí vai ter um cantinho na lateral pro pessoal descansar as pernas um pouquinho e se manter na pista.